Música Rascúr-se-me a triste Na torre de Jesus Música 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 Som rain M basically Na todas as mesmas O que você vai ter O que quer nosso Deus A moço som Blá, 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 blá Blá, blá, blá Muitos coisas que eu não sei A na, 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 na Dê-cham svej-vá Do que dá-lá-l Se eu dale-l A pohybno diagnostica de leitura A na, 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 na Více sa Na todas as mesmas Amanha Quando a lição de pásso, pássor não vou criar o início. A pode ser bolsor cozido, bolsor, 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 Mnoha veci si nevém predstavar A na 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 ráno Dêcham svej váno Który dávam silu dalej žiť A pohypnosti odpláviť Možno som blá 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 Som blá 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 Mnoha veci si nevém predstavar A na 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 ráno Dêcham svej váno Który dávam silu dalej žiť A pohypnosti odpláviť Hej Ďakujem veľmi pekne Ďakujem veľmi pekne Ďakujem veľmi pekne Ďakujem veľmi pekne